E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje a gente vai divagar um pouco sobre quais países a gente gostaria de morar, caso a gente não morasse na Polônia. E a gente vai falar também quais países a gente não moraria de jeito nenhum. Então a gente só quer fazer um disclaimer aqui, de que nesse vídeo a gente vai falar mal de bastante países. Porque os nossos vídeos, eles são praticamente uma conversa informal. E uma conversa informal, se tu tá conversando com alguém sobre os países que tu não moraria de jeito nenhum, não tem como tu não falar mal desse país, né? Então, só... Tu não vai morar lá porque ele é um ótimo lugar. É. Então se tu é uma pessoa que daqui a pouco veste a camisa de algum país, torce por ele, talvez você se sinta ofendido com o que a gente vai falar aqui. É, provavelmente alguém vai se sentir muito ofendido com o que a gente vai falar. A gente vai começar falando sobre um país que eu e a Rafa discordamos, porque é um país que eu gosto, gostaria de morar. A Rafinha não gostaria de morar lá. É, eu não faço muita questão, na verdade. Que é os Estados Unidos. Eu gostaria de morar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos tem uma economia muito forte, né? E eu gosto também da vibe de sempre que lança, sei lá, uma plataforma nova, um jogo novo, uma ferramenta nova, sempre lança primeiro, né? Normalmente nos Estados Unidos, né? Se lança só em um país, normalmente é nos Estados Unidos que lança, porque tem bastante empresa lá, tem bastante potencial cliente. É, o mercado é muito forte lá. O pessoal tem dinheiro, então faz sentido. E também tem vários países que têm os Estados Unidos como cliente. Então, pra te assinar um serviço estrangeiro ou comprar produto importado, se tu tá nos Estados Unidos, né? A rota pra chegar lá é mais fácil, né? Porque todo o país quer ter os Estados Unidos como cliente, se eles forem uma empresa internacional. Então, eu gosto bastante dos Estados Unidos. E também eu curto a parada de cada estado ter sua lei, sabe? Digamos, por exemplo, se tu não tá de acordo com a lei do lugar que tu tá vivendo, você pode mais facilmente trocar de estado, sem passar por toda aquela burocracia de trocar de país, se tu não ficar de acordo com a cultura do país, etc. E por que você não gosta dos Estados Unidos, né? Não sei, eu não gosto. Não vou com a cara. Você não tinha falado uma vez que... É, não tem muito país perto, tipo, não tem uma cultura muito diferente que tu possa absorver em volta. É, aqui na Europa, é verdade, porque você pode mais facilmente... Tem muita coisa diferente, tipo, tu tá na Polônia, logo do lado, tipo, meio que em volta da Polônia, tudo meio parecido, mas... Logo ali tem a Espanha, que é completamente diferente da Polônia. Tem bastante país pra tu turistar, se tu quiser, né? E a gente faça acesso, você não precisa tirar um visto pra sair do teu país. É, como se estivesse visitando outro estado. Um país que a gente não faz muita questão, mas por algum motivo o brasileiro adora, é o Canadá. Você vê, eu não sei porque o brasileiro romantiza tanto o Canadá. Tipo, o Canadá tem neve frio pra caralho, muito mais frio que a Polônia, a neve é muito mais forte que a Polônia, pelo menos aqui na região que a gente tá, a gente nunca viu tanta neve, assim, desgraçadamente. E lá os caras falam francês, velho. Eu odeio francês. Tipo... Eu acho que eles só falam mais inglês na capital. No resto, tudo em volta, acho que é francês. É, eu já ouvi muito falar da galera lá, fala francês e... Tipo, fala francês em inglês, e se recusa a falar inglês, porque quem fala francês é pão do cu. É só por isso, tá ligado? E aí já sabe que a gente não gosta de França, né? É, a gente não gosta de França. Então, tipo, eu realmente não sei porque o brasileiro ama tanto o Canadá. Sempre que eles falam assim, ah, quero fazer um intercâmbio, quero um dia sair do país, na listinha deles vai estar com o Canadá. Não sei por quê. Eu já vi isso numa matéria sobre Canadá facilitando a entrada de brasileiros. Eu acho que talvez foi isso que fez com que o brasileiro gostasse tanto do Canadá. É, mas tem vários países sempre. Tipo, é muito fácil tu pegar uma matéria de, ah, a Alemanha facilita a entrada de brasileiros. O Polônia facilita pra caralho. É, facilita. Não só brasileiro, mas todo mundo. Um outro país que eu gostaria de morar é o Japão. Porque, cara... Ah, Japão é foda. Japão é foda. Aqui a gente consome bastante coisas da cultura japonesa, né? Anime, mangá, comida. A gente é sempre consumindo a cultura japonesa. É uma parada legal, porque o Japão... Acho que a pessoa não ia gostar do banheiro deles. Ah, tem uma parada de se agachar. É cocada, é meio estranho, show. Tu não ia conseguir usar, porque tu não conseguia se agachar direito. Tu ia ter que usar os vasos normais. Mas acho que lá tem. Se tem os vasos normais, tu não ia poder usar os tradicionais, tá ligado? Eu vi lá que tinha alguns banheiros de algumas escolas no Japão, no banheiro das meninas. Tinha um vaso que tocava música pra elas ficarem podendo peidar sem ninguém ouvir. É maneiro, né? É bom ter que ter uma musiquinha, porque senão fica muito com o São João. É, principalmente nessa... Nessa idade, né? É, e nesse experimento social que é o banheiro... É, o público, ó. Banheiro cheirado, banheiro compartilhado. Cheirado. Mas enfim. O Japão é maneiro porque esses países da Ásia, né? Principalmente o Japão, eles têm uma cultura completamente diferente dos outros países ocidentais. Porque, por exemplo, aqui a gente saiu do Brasil e veio pra Polônia. E aqui não tem nada muito diferente, né? Você tem aqui a impressão que dá que as coisas são mais evoluídas, né? Você tem tecnologias melhores, você tem produtos com melhor qualidade, o preço mais baixo, né? Estrutura, você vê que a estrutura das coisas são melhores. Mas é tudo uma versão melhorada do que a gente vê no Brasil. E no Japão é uma parada realmente diferente, né? As lojas no lugar, a cultura, como eu posso falar, o comportamento da galera, tipo, é tudo muito diferente, né? É um outro mundo. Então se fosse pra pensar assim, ah, quero sair do Brasil pra viver uma cultura diferente. Não, vai pro Japão. É, se tu chama completamente diferente, é Japão mesmo. Mas também lá, cara, eu não achei emprego de... Eles não contratam ninguém de fora, né? É uma desgraça. De Java e e-commerce, cara, não achei nada lá. É, tecnologia lá, isso é muito forte. Acho que eles não precisam importar. É, daqui a pouco a educação lá é muito boa, né? Não falta um jogo. Mas enfim, é só xismo, eu nunca pesquisei muito também sobre... Pesquisei um pouquinho, né? Pra ver se tinha vaga de emprego, mas não muito a fundo. Mas eu ouvi dizer que é muito caro viver lá, tipo, moradia, essas coisas, é muito caro. Eu acho que quem toca, assim, nas cidades é bem tenso. Mas eu acho que toda a capital de quase todos os países costuma ser cara. Mais tenso. Toca a capital do Japão, né? Acredito que sim. Uma coisa que pesa bastante pra gente, Tom, decidir se não moraria em determinado país é o quão difícil é tu alugar um apartamento nesse país. Porque quanto mais difícil for, mais tempo tu tem que dedicar a procurar apartamento, né? Conseguir um apartamento. Ah, e mais dinheiro também, né? Mais dinheiro, porque é a parte que... Moradia é a parte que mais consome do teu salário, né? Consome bastante dinheiro do teu salário. E quanto mais difícil é achar apartamento, mais limitado tu fica, né? Mais opção merda, cara, sobra. E apartamento é uma coisa bem relevante, porque você vai ficar pelo menos, sei lá, um ano morando num lugar e tem que ser um lugar confortável, bem localizado. Isso que é um local confortável, bem localizado, num lugar que é difícil de achar apartamento, você vai pagar muito caro, né? Muito caro. Ou você vai ter que abrir onde é uma coisa. Não bem localizado ou não confortável. E baseado nisso, a gente já excluiu alguns países. Por exemplo, recentemente, eu recebi no LinkedIn uma oferta de emprego pra Suécia. E a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o quão fácil é achar apartamento na Suécia. E o quanto que é o aluguel na Suécia. E eu descobri que lá, além de ser extremamente caro, é quase impossível tu achar um apartamento. Tipo, tem até uma parada organizada pelo governo de uma fila pra tu falar, olha, eu quero alugar um apartamento aqui e depois de alguns meses eles vão te apontar um apartamento num lugar randômico e daí tu decide se quer ou não. Então, tá uma merda. Não, é ridículo. Essa vaga em específico era pra Estocolmo, que é a capital da Suécia. É mais difícil ainda de conseguir, né? É, mas capital por capital aqui em Varsóvia pra gente foi relativamente fácil encontrar apartamento. Sim, tinha várias opções, tinha todos os preços, todos os tipos de apartamento. Então, e esse problema de alugar tem também, que a gente saiba, na Alemanha, que em Berlim, em Munique, é um parto achar apartamento. Ah, me esqueci de comentar aqui, mas eu tava procurando o Reddit sobre a Suécia, né, alugar apartamento lá, e o pessoal tava recomendando tu encarar e encontrar apartamento como se fosse um trabalho, tá ligado? Tu trabalhar, você tem que preparar um currículo e mandar pro dono do apartamento falar, olha, eu não tenho bicho, eu não fumo. Sim, a gente já ia tá ferrado, porque a gente tem duas gatas, e ninguém ia querer alugar apartamento pra gente. Fora que a gente não ia ter referência, porque a gente nunca morou lá, né? Sim. E, tipo, daí a galera fala, escreve na língua local, que é sueco? É sueco? Não sei. Escreve na língua local pra te ajudar, né, a convencer mais os inquilinos. Então, olha a trabalheira, cara, e não é tipo uma parada de uma vez. Toda vez que tu quiser trocar de apartamento, você vai ter que passar por todo esse estresse. Ah, dificilmente alguém vai querer trocar de apartamento, se toda essa mão, né? Então, cara, pra que passar toda essa mão, você pode escolher qualquer outro país, né? Qualquer outro lugar que seja mais fácil de encontrar apartamento. Então, baseado nisso, é muito difícil a gente aceitar vaga pra Suécia, pra Alemanha. Claro que isso nas capitais e nas cidades turísticas da Alemanha, né? Acredito que mais pro interior e cidade pequena seja mais fácil, mas eu também não... Acredito que eu não gostaria de morar em cidade pequena aqui na Europa. Cara, o lugar que eu não moraria de jeito nenhum aqui, como a gente já comentou, é a França, cara. Porque, mano, eu não sei porquê. Eu não gosto da língua francesa. Eu escuto francês, assim, e me dá coisas, tá ligado? E eu não gosto de francês também, porque é preconceito, fotos... As pessoas francesas, né? Não a língua. As pessoas... Porque, cara, eu já trabalhei com francês, mano, e os caras, eu não sei, eles têm uns comportamentos que parecem que eles estão tentando titar, né? São arrogantes? Não, por exemplo, eu perguntei pra um cara lá no trabalho. Ah, você tem o link pra acessar isso aqui? Tem. Então me dá essa merda, caralho. A impressão que eu tenho é que eles são bem orgulhosos, né? Por exemplo, já aconteceu também no trabalho de eu pedir um negócio e o cara se sentir ofendido e falar assim... Não, não me manda essa mensagem direta, não sei o que. Tipo, você tem que passar por isso aqui, por esse outro processo. Ou falar assim, ah... Sei lá, fazer algum tipo de ameaça. Falar assim, ah, não, eu não vou fazer isso aqui já que tu me encheu o saco. Eu vou fazer isso daqui meia hora, tá ligado? Ah, coisa de criança. Toda a experiência que eu tive trabalhando com francês foi bem frustrante. Uma galera que não coopera muito, tá ligado? Então, eu não moraria num país desses arrombados. Vai, tá foda aqui o preconceito. Mas foda-se. Também os caras que estão tendo a cultura roubada lá por outra cultura, que eu não vou falar aqui porque... Ah, mas pão com deles, uns filhos da puta, estão merecendo. É, não tem mais se fuder mesmo. Outro país que pra gente é muito difícil a gente se mudar pra lá, que a gente já recebeu bastante propostas, já fez processos seletivos e tudo, e brasileiro ama o país também, é Portugal. Portugal, por algum motivo brasileiro ama. Acho que língua, né? É, português é mais fácil, né? É, mas eu já fiz... Já passei em processo seletivo pra lá, e tive que fazer toda essa pesquisa de custo de vida, salário, aluguel de apartamento. Ah, os apartamentos são umas bostas, tudo velho, caindo aos pedaços. E todas as vezes que eu fiz processo seletivo foram pra Lisboa. E, cara, Lisboa tá foda, velho. Os salários estão uma merda, os alugueis estão extremamente caros. E a galera fala assim, ah, Portugal, o custo de vida é muito baixo. Não, onde? Vai dois terços do salário em apartamento? Sim, tipo, a parada tem que ser baixa, porque o salário é extremamente baixo também. Não fica todo mundo mendigo. Ah, tipo, comparado com o salário, o preço das coisas é tri alto. Claro, comparado com o resto do mundo, dos países não é tão caro assim. É, comparado com os restos da União Europeia não é tão caro. Mas pra bosta de salário que eles dão é uma merda. É, foda. Mas, tipo, tirando o custo de vida, essas coisas, eu acho que eu moraria em Portugal, tá ligado? Não tem nada contra o português. Mas não tem neve. É, não tem neve, tem umidade também. Mas, cara, o principal motivo que pesa é o salário e o preço das coisas comparado com o salário. Um país que a gente gostaria de morar é Itália, porque Itália... Igual a Espanha, comida... Hum... É, comida foda. A língua é uma língua próxima do português, né? Então, é fácil de tu arriscar um italiano, é fácil de tu arriscar um espanhol mesmo. Não tenho estudado nada. E tu consegue entender alguma coisa, né? Uhum. E... Só que pra lá, a gente nunca pesquisou o custo de vida, porque a gente nunca fez processo seletivo, né? Pra Espanha e pra Itália. Mas são dois países que a gente gosta muito. E só que pra Espanha, em específico, a gente tentaria morar longe do mar, né? Tipo, pra evitar a umidade e ficar mais perto das cidades grandes, né? Porque a gente gosta de capital. A gente gosta de movimento, gosta de shopping, gosta de ter várias lojas, várias coisas pra comprar. Em volta, a gente gosta do capitalismo mesmo. E em relação aos países do Reino Unido, a Irlanda, a Inglaterra... Eu tenho um pouco de preconceito com o inglês deles. Eu não gosto de inglês de sotaque britânico, sabe? Eu não... Pra olhar um seriado que tem inglês britânico, pra mim, cara, é muito difícil. Eu não olho, eu não gosto desse inglezinho aí de... Eu não sei. É o inglês que incomoda meus ouvidos. E também... Me lembra um pouco a Máfia. Máfia? Do Peaky Blinders, né? Gelado e calculadora. Eu não tinha nada contra a Irlanda, mas uma vez eu fui lá pra Dublin, a trabalho, e eu vi que a cultura deles é muito voltada à bebida, né? A cerveja, a... Eles têm uma cerveja lá, local, que é a Guinness? Pode ser Guinness? Acho que é. Não sei. Eu não bebo, então não sei. E lá, tipo, tudo que eu vi, pelo menos, era voltada à cerveja. O turismo era passeio na fábrica que produz a parada. Era pub, uns três pubs por esquina, assim, um de frente pro outro, vários pubs. Um monte de gente bebendo, um monte de gente bêbada. Um cheiro grudando. Um cheiro de cerveja. Você caminhava, o tênis ficava grudado no chão de tanta cerveja derramada. Então, tipo, pode ser que eu dê azar pra área específica que eu fui. Era assim. E enchei a minha cabeça de preconceito sobre o irlandês. Mas os preconceitos estão aí e não tem o que fazer. É o que eu acho sobre Dublin e Irlanda. Então, eu teria que fazer uma pesquisa mais pesada pra mudar a minha mente, né? É, não é um não completo que nem a França, né? Não, tipo, não faz questão. É. Só que, tipo, eu não iria atrás, né? De vaga lá. Eu teria que receber a vaga e pensar. E daí, pesquisar sobre o lugar, pesquisar sobre a cidade. Sobre os países da América do Sul. Acho que a gente não moraria em países da América do Sul. É, porque se é pra ir pra América do Sul, a gente vai pro Brasil. É, porque, tipo, se tu pegar todos esses países da América do Sul, o que eles têm em comum, eles têm a economia merda, os países namorando ali um pouquinho o comunismo, a língua é meio parecida. É, espanhol, né? É, umidade bombando. Então, cara, se é pra ter todas essas desgraças, pra morar na América do Sul... Vai pro Brasil e fala português. É, pra gente ir no Brasil seria mais confortável, já que a gente tá acostumado, né? Tem cidadania, sabe como é que funciona a burocracia. Apesar de ser um país bem burocrático, a gente já tá acostumado, então os desafios vão ficar um pouquinho mais fáceis. Então, na América do Sul, se fosse pra morar lá, a gente iria pro Brasil direto. A gente quer terminar o vídeo aqui falando sobre Holanda, porque, cara, Holanda pra mim é... É meio estranho. Porque é um país que eu gosto. Eu já fiz processo seletivo. Os caras lá, tudo muito moderno, economia forte, tudo mais. Mas a gente gosta de capital. Então, a gente estaria mais propenso a ir morar em Amsterdã, na Holanda, do que qualquer outra cidade da Holanda. Só que em Amsterdã, cara, eu penso em Amsterdã, eu penso em uma cidade cheia de maconheiro, maconheiro... Andando de bicicleta. É, maconheiro andando de bicicleta. E, tipo, eu imagino uma parada meio com umidade, porque tem aqueles canais de água lá e tudo mais. Então, tipo, é uma parada que, apesar do país ser bom, eu tenho preconceito contra a cidade, sabe? Então, mas enfim, de novo, não é uma parada que me impediria de ir. Talvez é uma parada que me seguraria um pouco, pensar, não, então vamos pensar com mais cuidado antes de responder, tá ligado? Porque preconceito. Preconceito é foda. É assim que ele funciona. Bom, acho que ele sei que a gente é pra comentar. A gente comentou bastante país. Se a gente for ficar comentando todos os países do mundo aqui, vai dar mais de 5 horas de vídeo. E é isso aí. Mas acho que dá pra terminar falando que, apesar de ter vários países que a gente não cogita, pagando bem, a gente vai até pro inferno, né? Não tem problema. Claro que, pra alguns países, a gente ia querer muito mais dinheiro pra se mandar pra lá. Por exemplo, cara, França, velho. Não, acho que França nem pagando bem, velho. Não, mas se meu prato for de ouro, a minha TV de ouro, e papel higiênico de ouro, aí eu vou. Aí sim. Galera, deixem nos comentários quais países vocês gostariam de morar. E se vocês gostariam de morar na Polônia, já que a gente mora aqui na Polônia. Acho que sim, né? Já que a galera tá inscrita. A não ser que você é inscrito e esteja torcendo pro mal da Polônia, pra gente dar a má notícia da Polônia. Pode ser, né? Pode ser. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou.